Oi pessoal, estamos aqui de volta na minha cozinha para preparar uma receita hoje muito deliciosa. Essa receita, acho que muitas como eu tenho colocado por aqui, me lembra muito a casa da minha avó. Um bolo, só que com uma granola e cobertura de banana. Só o cheiro já vai ser maravilhoso. A gente vai começar preparando a calda do nosso bolo, que ele já vai assar com a calda. Aqui nessa panelinha, eu vou colocar o açúcar, vou ligar e vou deixar esse açúcar começar a formar um caramelo. Quando ele formar um caramelo, a gente vai jogar meia xícara de chá de água quente. Enquanto isso, vamos para a nossa massa. Não, antes de mais nada, peraí, eu tô falhando, tô esquecendo de um detalhe muito importante. Ligar o nosso forno. Sempre que for fazer alguma coisa no forno, pré-aquece ele. Esse bolo é muito fácil, muito delicioso, porque a gente vai bater tudo no liquidificador. Joga todos os ingredientes no liquidificador e bate. Eu vou começar, eu vou intercalando os ingredientes secos com os ingredientes úmidos, para ajudar o liquidificador. Então aqui a gente tem o óleo, açúcar, três ovos, farinha de trigo. Farinha de trigo. Meu Deus, sem deixar cair para fora, né? Leite, uma pitadinha de canela em pó, o fermento. E duas xícaras de chá de granola. Eu tô usando essa granola de maçã com chia, que vai ficar perfeita a combinação com a banana. Duas xícaras de granola. Peraí que eu vou dar uma ajudinha aqui. Olha a calda. O cheiro a gente já sente de longe. Ela começou a caramelizar, a gente vai mexendo, tá? Tem que tomar cuidado para não queimar a calda e ela ficar muito amarga. Então vai fazendo no fogo bem baixinho. Aqui a calda, olha, já tá na cor caramela. Ainda tem uns pedacinhos de açúcar. Mas para não amargar, eu já vou colocar água. Cuidado, hein? Nessa hora pode espirrar. E a nossa massa já tá pronta, já bati. Eu tenho aqui uma assadeira já redonda ou quadrada, que você preferir. Já untada com manteiga e farinha. Aí, gente, a calda ficou na cor que eu quero. Tem que tomar cuidado mesmo para ela não passar. E aí você vai deixar o seu bolo com um pouquinho de gosto de amargo. A gente vai jogar a calda, coloca as bananas, a massa e vai para o forno. Aí aqui a banana eu cortei em fatias. Você pode cortar em rodelas ou como você preferir. Dá uma espalhadinha na calda. E aí eu vou arrumar as bananinhas. Mas tá bom, né? De banana. Perfeito. Agora a gente joga a massa do bolo de granola por cima. Prontinho. Raspei tudo sem desperdício. E aí vamos levar para o forno para assar a 180 graus por mais ou menos de 25 a 30 minutos. Depende muito do seu forno. A gente vai ficar de olho nele. E a gente vai fazer o velho e bom teste do palito. Perfeito. Saiu sequinho. Já vou tirar. Olha lá. Sempre que for desenformar o bolo quente, é bom esperar uns 5, 10 minutinhos para ele dar uma esfriadinha. Ele é muito quente e a chance de quebrar é grande. A gente quer um bolo bem gostoso. E aí vamos lá para o grande momento de tensão. Maravilhoso. Gente, vocês não sabem o cheiro que tá desse bolo. Isso aqui é total lembrança da minha infância. Bolo com a banana caramelada. Maravilhoso. Incrível. Eu só não vou comer agora porque o bolo tá muito quente. Vou esperar ele dar uma esfriadinha para comer. Mas se você quiser pode comer quentinho também com uma bolinha de sorvete. E essa foi a nossa receita de hoje. Um bolo de granola com uma calda de banana. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês pratiquem. Façam aí em casa. E deixem os comentários, sugestões e dicas para as próximas receitas. Tchau, gente. Vou me deliciar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto